Nós estamos aqui em frente à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde já é possível ver a presença de profissionais aqui da perícia. Neste local, eles acabam já começando a realizar uma investigação em cima de um crime que aconteceu no município de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. O que chama atenção em relação a este caso é que o crime, esta execução, ocorreu dentro de uma escola, a Escola Raimundo Jerônimo de Souza, que fica na rua Júlio Rocha, exatamente na região de Jurema, no bairro Jurema, ali no município de Calcaia. De acordo ainda com testemunhas, a vítima foi identificada como Ítalo Ferreira Farias, de aproximadamente 21 anos de idade. Testemunhas informaram à equipe da Polícia Civil, eles que foram acionados para o endereço, que a vítima seria usuário de drogas e, supostamente, já estava recebendo ameaças de morte. Então, uma das primeiras linhas de investigação é que o crime tenha a relação com algum tipo de dívidas relacionadas com as drogas, já que testemunhas informaram aos policiais que ele estava realmente com dívidas, por conta do consumo das drogas que ele teria. Ainda há relatos por parte de testemunhas, eles que divulgaram e disseram aos policiais civis que os suspeitos, aproximadamente 3 a 4 homens, estacionaram o carro do lado de fora da escola e, rapidamente, eles entraram no local onde acontecia uma partida de futebol. Outro detalhe importante é que, por mais que alguém tenha visto a cara das pessoas que praticaram o crime, o rosto desses suspeitos, o silêncio prevaleceu exatamente neste local. Mais uma dificuldade ainda para os policiais conseguirem chegar até os autores que praticaram este caso. Aqui é a perícia que acaba de chegar, juntamente com os policiais civis, como eu havia dito, eles que já estão no interior, aqui na sede da DHPP, que fica localizada aqui no bairro de Fátima, em Fortaleza, onde eles continuam os trabalhos de investigação em relação a este caso. Mas, como eu havia dito, a Polícia Militar, policiais do 12º Batalhão do município de Calcaia, não descartam a possibilidade de que este crime também tenha relação com o acerto de contas. Foram as informações repassadas dos policiais militares, que já receberam por parte testemunhas e familiares, e tudo isso já foi encaminhado para a Polícia Civil, já que o caso também será investigado pela DHPP.